Passe o pique, põe no ar Minha bitch, quer voar Rotei no esporte, busca pra mente estralar Parquei o coço no poste, quem tava lá? Falando gasolina, famoso comedor de prima Segue seu encanto, sorriso, me hipnotiza Sempre quis foder a sua brisa E ela diz, fode, fode, flambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da benção Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco, tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita Transar na cabine que ela gosta de grita Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Passe o pique, põe no ar Minha bitch, quer voar Rotei no esporte, busca pra mente estralar Troquei o coço no poste, quem tava lá? Falando gasolina, famoso comedor de prima Segue seu encanto, sorriso, me hipnotiza Só tem que foder a sua, vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo d'homem Saí de volta, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Ficando esse on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar, vou ter uma aula por mês Tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do fó, quando quiser Ficando esse on the table, quer aprender inglês 2030 eu aqui rindo de vocês Passo o pique, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralar Troquei o coço no poste, quem tava lá? Tomando gasolina, tomando su comedor de prima Segue seu encanto, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre quis foder a sua brisa Se eu não, ninguém vai me parar Eu sigo, sigo, fó Rola um tema, que bom É só um tiro, não Cabrão de grande porte Sou big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na média Bebe, 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 bebe E aí O que é isso? 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 Este é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas, mas o senhor lheu da 17, sucesso da mulher